Os sete presos durante a operação do Ministério Público são empresários do ramo de pneus. Eles são investigados desde 2018 por fraudar licitações em 178 cidades de Goiás, 41 no Mato Grosso, uma na Bahia e outra no Tocantins. Segundo as investigações, duas grandes empresas do mesmo grupo familiar criavam outras empresas menores para concorrer a licitações em órgãos públicos que deveriam beneficiar micro e pequenos empresários. O esquema só foi descoberto graças ao portal da transparência. Uma grande empresa que cria pequenas empresas para, nas licitações que são destinadas para as micro e pequenas empresas, vencer essas licitações, porque aí consegue vencer, porque ele tem o melhor dos mundos. Ele tem o poder do grande empresário, que consegue preços mais baratos, né? E as vantagens do pequeno empresário. Então, uma vez identificado isso, a investigação, passando por suas diversas fases, comprovando, né? E trazendo fortes indícios de que essas pequenas empresas, no mundo real, elas não existem, elas são, na verdade, a grande empresa, a gente tem aí uma estrutura que a gente pode qualificar dessa forma como uma organização criminosa. Na capital, o esquema operou em licitações na Metrobus e na Companhia de Urbanização da Prefeitura. Somente na Comurg, o grupo fraudou mais de 12 milhões em contratos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no local. A entrada de funcionários só foi liberada quatro horas depois do trabalho, que recolheu celulares, computadores e documentos que serão periciados. Para, né, distribuir a riqueza, existe uma possibilidade, na lei de licitações, de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas. Para que lá nas cidades do interior, aquele pequeno empresário daquele município possa vender os seus bens, prestar um serviço para o município. E a nossa investigação começa quando a gente identifica que uma grande empresa aparentemente criam pequenas empresas que não são verdadeiramente pequenas empresas para faturar, para alcançar aquela fatia do mercado que deveria ser efetivamente destinada ao micro e ao pequeno empresário. O Ministério Público não revelou o valor total dos contratos que foram fraudados. Mas os promotores informaram que somente em Goiânia, as pessoas que fazem parte deste esquema faturaram mais de 71 milhões e 700 mil reais. A próxima fase da operação é periciar o material que foi apreendido, que pode conter novas informações que fortaleçam as denúncias. O Ministério Público tem mecanismos e em outras fases a gente tem que tentar buscar, com o apoio do Poder Judiciário, a restituição da sociedade desses valores. E 71 milhões é um valor conservador. Porque é só os municípios de Goiás. Não estão incluídos o Estado de Goiás, os municípios e Estado do Mato Grosso, não estão incluídos, eventualmente, órgãos federais. São 71 milhões pagos a municípios do Estado de Goiás.